Empregados da Prodengi, a empresa de tecnologia da informação do governo de Minas, denunciam um déficit de 67 milhões de reais no fundo de aposentadoria, além de outras irregularidades trabalhistas. Está no acordo coletivo dos empregados da Prodengi. Os cerca de 1.100 servidores têm direito a receber a participação nos lucros e resultados, a PLR. Mas apesar da decisão judicial favorável, o benefício não é pago. Essa ação retroagiu de 2010 a 2005. A empresa não pagou a PLR de 2011, já vamos ter que entrar na justiça de novo, e pagou parcialmente a PLR de 2012. Na comissão de trabalho da Assembleia, os empregados da Companhia de Tecnologia da Informação do governo de Minas também denunciaram o excesso de cargos comissionados, a má conservação de móveis e equipamentos e também casos de abuso de poder. Uma das maiores reclamações é a escala de trabalho especial de 12 por 36 horas, considerada ilegal pelo Ministério Público do Trabalho. O entendimento que nós temos é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, de que só pode existir jornadas de 12 por 36 se tiver previsão em acordo com a convenção coletiva. Não existe. Os aposentados da empresa também não estão nada satisfeitos. O plano de previdência complementar, patrocinado pela Prodengi, mas administrado por uma entidade fechada, está com déficit de quase 70 milhões de reais, prejuízo coberto por descontos nas folhas de pagamento. Ele é rateado entre os aposentados e o pessoal da ativa. Hoje ele está onerando o nosso benefício em torno de 12%. Segundo os aposentados, o Estado é responsável pelo saldo negativo e, por isso, querem que a Prodengi assuma o déficit. A empresa não enviou representante para audiência, o que gerou críticas dos parlamentares. A solução que nós vamos fazer agora é incluir, além da Prodengi, numa próxima reunião, também a Secretaria de Planejamento. Afinal de contas, a Prodengi é um órgão vinculado ao governo do Estado e não pode agir como se nada tivesse a ver com o próprio governo. A nossa produção entrou em contato com a Prodengi para ouvir a versão deles sobre os fatos, mas até o fechamento desta edição não houve resposta. Obrigado. 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 Obrigado.